Oi gente, bem-vindos, bem-vindos a nossa casa, bem-vindos ao meu mundo, é um grande prazer estar aqui contigo, fazer essa interação, poder dividir com vocês as nossas experiências, é tudo de bom. Bom, eu sou Valentim Lacerda e esse é o canal NLF TV e é um grande prazer venha fazer parte da minha comunidade, venha fazer parte do meu dia a dia, nós estamos aqui todos os dias e é um grande prazer te encontrar, ouvir de você, de conversar contigo, trocar experiências, é tudo muito bom e é disso que a gente se vê. que a gente se constrói a cada dia, que a gente se fortalece. Gente, eu quero dividir com vocês um pensamento muito bacana, eu tenho mil e um motivos pra comemorar, pra estar aqui, pra ser feliz, pra dividir com vocês a minha história, porque a minha história é sempre, sempre, foi uma história de muitas, muitas vitórias. E hoje eu quero dividir com vocês um pensamento que fala um pouco disso, fala um pouco, traz pra nossa autoestima, pra o que a gente vive no dia a dia. Mas, antes da gente partir pra esse pensamento, vem fazer parte da minha vida. Por favor, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, nós estamos presentes aqui todos os dias, como eu já falei, e é um grande prazer estar aqui, dividir com vocês a minha vida e ter também a sua vida presente aqui, junto a minha. Vamos lá. O pensamento que eu quero dividir com você hoje é bem interessante. Fala o seguinte, o ser humano, ele não morre somente quando o coração para de bater. Ele morre a partir do momento que ele deixa de se sentir importante. Não é no momento que o coração para, que os nossos órgãos param, não. A morte do ser humano, a nossa morte, ela acontece a partir do momento que a gente se sente. Nada, que a gente se deixa, não se sente mais importante, não vem mais motivo de continuar. E quando a gente olha para as vidas de tantas pessoas aí, que sofrem de depressão, que tiram a sua vida, que eliminam, para, né? Tiram a sua vida não, elimina o seu processo de respiração, digamos assim, porque a vida, muitas vezes, já não estão mais vivendo, segundo esse pensamento. Porque tem muitas pessoas, né, gente? Tem muitas pessoas que sobrevivem, que vegetam, não têm motivo, não têm alegria, não têm entusiasmo para continuar vivendo. E é bem interessante a gente olhar para esse pensamento e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, trazer uma reflexão para a nossa vida, né? Não fazer, mas trazer uma reflexão para a minha vida. Porque me sentir, continuar me sentindo, ser importante, isso diz muito respeito à minha pessoa, né? Existem milhões e milhares de pessoas, motivos que as pessoas têm de querer fazer com que nós nos sentimos assim, para baixo. De fazer, de dizer para a gente, de mostrar de alguma maneira, que a gente não tem valor, que a vida, nós não somos pessoas importantes, você não é uma pessoa querida, não é uma pessoa valorizada. E se nós não tivermos a rédea das nossas vidas, se nós não soubermos realmente o nosso valor, se nós não acreditarmos em nós, se nós não nos valorizarmos, é claro que a gente vai nessa onda e, de repente, nós estamos aqui sendo pessoas que não estamos mais vivendo, mas apenas estamos deambulando por aí. estamos sem vida, sem seiva, sem energia, não pararam, os nossos sentidos não pararam de funcionar ainda, mas a vida já não tem mais sentido. É aí onde acontece o processo de morte. E nós temos essa grande obrigação, você, você que está me ouvindo, eu falo isso porque eu tenho plena convicção que eu sou um ser muito querido, muito amado, que eu tenho um grande valor, que eu não estou aqui por acaso, eu vim aqui porque eu tenho um grande projeto e o meu projeto pode ser contigo junto nesse meio de comunicação através dessa plataforma, fazendo aqui com você essa interação. E você tem um grande valor, acredite nisso. Não deixe com que as coisas externas, as pessoas, os movimentos, muitas vezes até os nossos familiares que estão junto conosco, na nossa casa, no nosso dia a dia, nos passa essa impressão que nós não somos nada, que nós não valemos nada. Mas você é um ser muito importante, você tem um valor gigante e você não está aqui por acaso, você tem uma grande missão para ajudar nesse processo de transformação dessa humanidade. Acredite nisso. Vamos juntos, vamos juntos, eu quero contar contigo e eu acredito que eu posso, né? Posso contar? Então beleza. Estamos juntos, eu e você. Aqui nesse canal e em todos os lugares. Acompanhe-nos, olha nossas redes sociais aí, me acompanhe, acompanhe o canal, a gente sempre está atualizando tudo e a gente quer ficar juntos, falando da vida, nos valorizando, porque isso é muito importante, gente. Existem centenas de pessoas, de situações que querem tirar isso, né? E se nós não tivermos convicção do nosso valor, a gente pode até cair nessa. Mas, estou aqui. Prazer que não, juntos, nós somos muito mais fortes. Beleza? Beijo gigante, gente. Muita luz na tua vida, muita força. Conta comigo, deixa tuas experiências aí nesse canal. Fala aí pra gente, que é um grande prazer a gente estar juntos aqui. Beleza? Tchau, tchau.